E aí galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 Vambora, fazer as duas missões Redux que estão faltando aqui E agradecendo logo já quem dá like e comenta nos vídeos, vocês estão ajudando pra caralho Às vezes eu vejo que o vídeo pega pouca view, mas vocês estão assistindo até o final E isso ajuda o canal, isso ajuda muito Vambora Ah, isso aqui eu já sei que vai rolar nessa missão, beleza A Lianchi, que é aquela menina que é espiã, aparentemente Teve o feitiço quebrado E a gente vai... A gente vai lutar agora com ela do nosso lado, provavelmente Isso vai ser decisivo na próxima batalha, ao que tudo indica vai ser isso que vai acontecer Vambora, já tá todo mundo equipado, missões aceitas Derrotar Mazamune Date É, mano, derrotando ele acho que a gente não precisa mais voltar Provavelmente Derrotando Mazamune a gente não precisa mais fazer essas missões do começo, acredito eu E vai ter um outro Redux também, que é um outro... É um outro personagem que vai ser derrotado Talvez aquele demônio, Kiyomori Do que é isso? Que é isso? Tá, gente E vai ter de volta Que é isso? Ah... Não, não, não. Mas tá enfrentado Tidão que vai ser? Ae! Acabou! Vambora! O bom é que todos os personagens que a gente tá jogando, eles aguentam, eles são fortes. Mas tchau, Funoite. Eles vão pra cá? Ah, vêm pra cá. E vou atropelar, vai ter atropelado. Toma! É, mas esse cara tá sendo controlado. Toma! Um, dois. Bom, um já foi. Eu vou dizer uma coisa, personagem porradeiro. Não, o macaco apareceu como aliado ou como inimigo? Olha isso, mano. Olha isso, desgraçado. Correu. Cadê o cavalinho, droga? Mano, o macaco voltou. Vou ter que enfrentar o macaco. Vou ter que enfrentar o macaco. Mata esse cara, velho. Os três juntaram no grandão ali, não mataram grandão por nada. Vambora. Vambora. Um lugar já foi. O cara voltou, mano. Vai tomar. Vambora. 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 Vambora! Vambora! Como é que eu vou? Deve ter medo. Vamos derrotar esse maluco aqui. É o Hamaru Mori, é o moleque. Caralho, já derrotamos ele. Foi rápida essa, hein? Foi rápida essa. Caralho, três macacos. Voltaram os macacos, vai tomar porrada. Um macaco já foi. Pronto, já foi os macacos. Pronto, já foi. Pronto, já foi. E fica passando mal, voltou. Aí, saiu do controle mental. Tá, que cima. Aí. Vamos subir, vamos descer rasgando aqui Já foram 700 inimigos, cara, essa foi rápida Liberamos o moleque Vamos subir, vamos subir 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 Opa E o Kimura de novo? A mesma cinemática? Ou ela vai ser diferente? Hum... É a mesma cinemática aparentemente 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 A mulher é uma espiã perfeita É a mesma cinemática É a mesma cinemática aparentemente 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 Não tem missão Não tem missão Vambora É a mesma cinemática aparentemente É a mesma cinemática aparentemente É a cinemática aparentemente É a cinemática aparentemente Até a última cinemática aparentemente É a cinemática aparentemente O seu poder É umians O especialzinho... Não, não era esse que eu queria usar. Usei o especial errado. E aí Ah! 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 Ah, ah! 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 Simbora Atropelo Simbora 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 Maurício No momento Não, não é ele Melhor Simbora Eu já fiz uma boba! Vamos ver se você deslou. Isso vai ser diferente! Calipartei! Pronto, morreu todo mundo. Oh, meu Deus, que bagunça, mano. Ah, o que? O que? O que? O que é que os irmãos? Hum, não é ruim para que você coloque lá. Não, mas não se preocupe com o Musashi. Não se preocupe com o Musashi. Não se preocupe com o Musashi. O que é que o Musashi está do outro lado? Vamos lá, vamos correr para cima, vamos salvar ele. O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Pera, eu preciso levantar esse filha da puta aqui, hein? Cadê, mano? Musashi! O portão abriu! Bora, 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 bora ajudar ele! Nossa, cara, ele tá... Especial, caralho! Nossa, juntou muito aqui, hein? Juntou muito inimigo aqui. Pronto, morreu todo mundo. Nó. Sou o G1, tá bem? Eu não sei, não... E aí? E aí? E aí? Ré? É. 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 O que é que você está fazendo? Você está ficando com um pouco de aqui. Se você não tem que chegar a um brilho, você pode ter um brilho de um brilho. Você tem que ter um brilho de alguém. Você tem que ter um brilho de alguém. Você tem que ter um brilho de alguém. Esse rádio é um brilho de um amor de um cara. Se embora O Musashi é salvo É só a gente derrotar a Taji Que é aquela bruxa que fica no castelo Ela tá aqui 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 Ela tá aqui